Espera meu parceiro, cheguei o parceiro Um, dois, três, vai Pra que chorar, pra que chorar Se não vai ter, se não vai ter Pra que chorar, pra que chorar Se não vai ter, se não vai ter Pra que chorar, pra que chorar Se não vai ter, se não vai ter Pra que chorar, pra que chorar Se não vai ter, se não vai ter Pra que chorar, pra que chorar Se não vai ter, se não vai ter Pra que chorar, pra que chorar Pra que chorar?